A CIDADE NO BRASIL 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 FELIZ Então o conhecimento é importante Mas ele é importante No sentido que ele vai Te conduzir pra uma vida melhor Mas a prática é o essencial Então vamos ver A divisão dessa ética Como que ela é dividida? Essa divisão ali é dada Pelos filósofos ali O sexto empírico O sexto empírico estaria mais ali Dentro do ceticismo Que a gente vai ver lá pra frente E Sêneca tá dentro do Neo-estoicismo Ou estoicismo romano Que a gente vai ver um pouco também Então a ética dos sirenaicos Está dividida em cinco partes A primeira Em torno das coisas Que são de desejar Ou de evitar Isto é Em torno do bem e do mal Então a divisão ética Ali da Dos sirenaicos A primeira divisão ética Está nessa ideia Existem coisas que devem se evitar E existem coisas que se devem desejar As coisas que se devem desejar São o bem Representam o bem E as coisas que se devem evitar São o mal O que você tem que desejar E o que você tem que evitar Essa é a primeira Preocupação ética Que você deve ter Em relação a uma vida Feliz E isso Se reduz ao bem E ao mal A segunda parte da ética Gira em torno das paixões Então Os sirenaicos O Aristipo Também vai tratar Da questão das paixões Como se originam Essas paixões E qual a relação Das paixões Com a felicidade A terceira Terceira parte da ética Em torno das ações Então Essa terceira parte da ética Vai se direcionar Em como o homem deve agir Como o homem deve se comportar Para atingir a felicidade Estou falando felicidade Aqui de uma maneira mais ampla Embora os Sirenaicos Eles vão colocar aqui Que o prazer Vem antes da felicidade O prazer é mais importante Que a felicidade A quarta parte da ética É Em torno das causas Isto é Dos fenômenos naturais Então Essa quarta parte Aqui da ética Ela vai se debruçar Sobre a causa Das coisas Ou seja Sobre os fenômenos Do mundo Basicamente Isso aqui é A física Dentro do pensamento Sirenaico E a quinta E a última parte Da ética Em torno da Verdade Então Também Interessa ali A questão da Verdade E isso aqui Faz parte Da lógica Evidentemente A quarta E a quinta Parte são A física E a lógica Conforme eu já Falei Vamos falar um pouquinho Agora sobre a teoria Do conhecimento Dentro ali Da escola Sirenaica Na teoria Do conhecimento Aristipo Inspira-se Prevalentemente Em Protágoras Protágoras Foi um dos mestres Da sofística Que nós vimos ali Nas nossas aulas Anteriores Anteriores a Sócrates Que vai iniciar Justamente Esse período Antropológico Ou período Humanista E a teoria Do conhecimento De Aristipo Se inspira Na de Protágoras Considera Que o critério Da verdade É a sensação E que esta É sempre Verdadeira Mas não diz Nada Sobre a natureza Do objeto Que a produz Não sei se vocês Lembram As nossas aulas Sobre a sofística Falamos lá Do Protágoras Para Protágoras Para Protágoras De maneira geral Tudo É verdadeiro Enquanto Para Gorgias Pelo contrário Tudo É falso Mas a gente Não vai falar Disso agora Por que Para Protágoras Tudo é verdadeiro Porque tudo É dado Pela sensação Pela sensibilidade Se eu percebo Uma coisa Eu percebo Ela da minha Maneira E ninguém Pode dizer Que eu estou Percebendo ela Errado Isso aqui Está dentro Daquela ideia Do Protágoras Que o homem É a medida De todas as coisas Daquilo que são Daquilo que não são Então se por exemplo Eu olho para o meu celular Eu pego o meu celular Aqui E eu falo Ah, o meu celular É azul E você fala Não, o celular Do professor Não é azul Mas eu percebo O celular Como azul Então para mim É verdade Você não pode dizer Que eu estou Errado O que você pode fazer É tentar me convencer Você pode Falar assim Não, eu vou te convencer Que esse celular Não é azul Beleza Você me convence Mas A questão é O que que eu percebo E por isso que Só existe a verdade Porque As pessoas percebem As coisas como elas São prontas E acabou E o aristípulo Segue nessa esteira Também Nessa linha de pensamento Então tudo aquilo Que vem dos sentidos Tudo aquilo que vem Da sensação É verdadeiro Podemos afirmar Com certeza Que vemos o branco Ou sentimos o doce Mas que não é possível Demonstrar que o objeto Que produz a sensação Seja branco Ou doce Então aqui A gente está dentro Dessa ideia também Que a única coisa Que a gente pode ter Sobre os objetos São as nossas sensações Sobre o objeto Mas Nós nunca podemos ir Além desse objeto Então por exemplo Quando Sócrates Por exemplo Vai falar de Deus Aquela aula que a gente Deu sobre a teologia Socrática Que ele vai afirmar o seguinte Existem diversos deuses Mas existe uma essência Em comum Desses deuses Então o que Sócrates está fazendo Ele está indo Além da percepção Além das aparências Ele está vendo Um monte de coisa Está abstraindo Em uma coisa Apenas É isso que é a abstração Você vê vários objetos Você vai lá Pega uma categoria Igual deles E denomina eles Conforme essa categoria Por exemplo Mamífero Eu pego diversos animais Que mamam Pego essa característica Deles E crio essa abstração Essa essência A essência deles É ser mamífero Então aqui Os sirenaicos Assim como o protágoras Assim como o filósofo Que vão se apoiar Na teoria da sensação Mas nem todos É claro Vão defender Que só se pode ir Até as aparências Mas que isso Não se pode ir Você não pode ir A essência da coisa Porque você não tem A experiência da essência Por exemplo Eu vejo que um objeto É branco Porque eu estou vendo Que ele é branco Agora ir atrás De uma essência do branco Eu não consigo perceber isso Eu não tenho a percepção Da essência do branco Aqui a gente vai entrar Naquele problema também Que eu já trouxe Falando um pouco Lá sobre a escola Cínica Que o Antistens Vai justamente falar Assim Platão Eu vejo o cavalo Mas não a cavalidade Ou seja Eu vejo um cavalo Eu vejo uma égua Mas não a essência Desse cavalo Então a única coisa Que existe É a nossa percepção Mais que isso É elucubração Mais que isso É historinha Porque a única coisa Que eu tenho É a sensação É o branco É o doce E eu não posso Ir além disso Aquilo que nos aparece O fenômeno É apenas a sensação Ou seja O que nós temos da coisa Aquilo que nos aparece É justamente a sensação Aquilo que eu vejo Aquilo que eu toco Aquilo que eu cheiro Aquilo que eu sinto o gosto Isso nada mais é Que a sensação E eu só posso Chegar até aí Eu não posso ir além Pois bem Esta é certa Mas para lá dela É impossível afirmar Seja o que for A única coisa Que eu posso afirmar É a sensação Como alguma coisa É doce Para mim é doce Então é isso Que eu posso afirmar Diante da minha percepção Estou vendo algo É azul É assim que eu vejo Por mais que não seja azul Essa é a forma Como eu vejo Então isso é verdade Para mim Sobre isso eu posso afirmar Porque eu estou vendo Eu estou sentindo Mas agora ir além Falar de uma essência Da coisa Aí eu já não posso ir mais E aí eu já não posso Falar mais disso A doutrina da sensação Que o te-teto Te-teto é um diálogo platônico A doutrina da sensação Que o te-teto Platônico desenvolve Deduzindo-a Do princípio de Protágoras De que o homem É a medida das coisas Parece ser característica De ares tipo A que Platão Não alude com a frase Outros mais requintados Então quando você pega lá O te-teto de Platão Parece que ele está discutindo Justamente essa teoria Do Protágoras Mas na verdade Não é do Protágoras O que ele está discutindo Ali é a ideia Do Ares tipo O que na verdade Ele só faz a alusão A outros mais requintados Ou outros mais refinados Porque o autor ali Vai questionar Sócrates Justamente sobre A imbecilidade A idiotice De uma teoria como essa Mas Sócrates vai falar Não, mas existem outros autores Mais requintados Mais refinados Provavelmente ele está Aludindo a Ares tipo É que Platão É totalmente contra Esse tipo de teoria Essa ideia Porque Platão Vai afirmar que Existe uma essência E essa essência Pode ser captada Pela razão Somente a razão Pode nos dar A essência do branco A essência do doce A essência do bem Aqui Dentro da doutrina Sirenaica Não Nós não podemos ter nada Além da sensação Da coisa Segundo esta doutrina Há duas formas De movimento Cada uma das quais É depois infinita Em número Aqui a gente está falando Ainda sobre a relação Do conhecimento Do conhecimento Entre o objeto E o sujeito Como que se dá Esse conhecimento Platão cita no teto Essa ideia Afirmando que existem Dois tipos de movimento Isso aí faz parte Da doutrina de Aristipo Um desses movimentos Tem potência ativa Que é o objeto A outra tem potência passiva O sujeito Então o objeto Ele tem a potência ativa Porque o objeto Está ali E o outro Quem recebe o objeto É o sujeito É o sujeito Que vai ter essa potência Passiva Então existem dois movimentos O movimento do sujeito E o movimento do objeto O objeto é passivo Ele vai receber o movimento Mas por mais que ele também gere De certa forma o movimento Mas ele vai ser o ativo Enquanto o sujeito receptor Vai ser o passivo Porque ele está recebendo O movimento desse objeto Embora também existe o movimento Ali da passividade Isso aqui é muito interessante Dentro da história Da filosofia Porque Só fazendo um comentário Isso aqui vai lembrar Muito O giro copernicano Feito Pela filosofia Do Kant O Kant Na verdade Vai ter um giro Digamos assim Epistemológico Que ele vai comparar Com o giro copernicano Como assim? Copérnico Ele vai mostrar o seguinte Que a história ali Digamos assim Do geocentrismo Mostrava que a terra Era o centro E o sol girava Em torno da terra Com o giro copernicano É diferente O sol passa a ser o centro E a terra gira Em torno do sol O giro kantiano É praticamente isso Porque durante a história Da filosofia Considerava-se que O sujeito Era passivo E girava Em torno do objeto Igual Essa teoria Você tem o objeto Que é real E o sujeito gira em torno Tentando compreender Esse objeto Kant faz esse giro E mostra que Não é o objeto Que está no centro Mas sim o sujeito É o sujeito Que é ativo E o objeto Que gira ao seu redor Que é passivo Mas é claro Que essa doutrina aqui Dos sirenaicos É oposta Porque pra eles O objeto é ativo E o sujeito é passivo Pra Kant A gente já teria a ideia De que o sujeito É ativo E o objeto É passivo Isso aqui vai dar Digamos assim Origem mais tarde Aquele idealismo Que vai ser seguida A filosofia de Kant Todos os autores Ali do idealismo Vão postular a ideia De que o eu De que o sujeito Tem uma postura ativa Em relação à realidade Não é o que aparece Aqui nos sirenaicos Porque nós temos Um objeto Que é ativo E o sujeito Que de certa forma Ali é passivo Tem essa passividade De receber o objeto Do encontro Do encontro Desses dois movimentos Se gera Por um lado A sensação Pelo outro O objeto sensível Então quando se encontra Esses dois movimentos Da potência ativa E da potência passiva Você gera De um lado A sensação Que vai gerar No sujeito No passivo E do outro Você gera O próprio objeto sensível Que é A potência ativa Então com os dois movimentos Você cria A sensação E o próprio objeto sensível As sensações Têm os seus nomes habituais Vista Ouvido Etc Tato Olfato Paladar Audição Visão Por aí vai Então esse é o movimento Gerado Do encontro Da passividade Com a atividade Ou então Prazer Dor Desejo Temor Etc Então além dessas sensações Nós temos ali também Essas ideias de prazer Dor Desejo Temor Porque tudo isso é gerado Da relação com um determinado objeto Quando o movimento ativo Encontra um movimento passivo Você gera sensações E também gera O que vem junto Com essas sensações Por exemplo O prazer A dor O desejo O temor Etc Como que a sensibilidade Vai me dar o prazer Isso aí é óbvio Você tá lá Encontra um objeto Que é doce Que é gostoso Que você gosta E do encontro passivo Ali do teu paladar Com esse objeto ativo Você vai gerar Além da sensação Paladar Você vai gerar um prazer Ou se você come uma coisa Assim que você não gosta Você come um fígado Por exemplo Você come um bucho Que você não gosta Você justamente vai ter aquela sensação Já no cheirar Já no cheiro da coisa Você já vai ter Digamos Seu temor Vai ter a repulsa Então o encontro Então o encontro desses dois movimentos Gera As sensações E aquilo que advém das sensações Esses sentimentos também Já em relação aos objetos sensíveis Tem nomes correlativos Às sensações Então cada objeto sensível gerado Vai ter uma correlação Com aquelas sensações Por exemplo Cores Sons Etc Então quando Por exemplo A potência passiva Da visão Se movimenta E encontra Um objeto Ali ativo Quando eles se chocam Automaticamente Eu vou ter a cor Porque eu preciso ver o objeto Eu preciso ver a cor Quando eu tenho Por exemplo O encontro Do meu olfato Com o fígado Eu vou ter o odor Vou ter um cheiro Que pode ser agradável Pode ser repulsivo Então junto Com as sensações Há também Esses objetos sensíveis Que seriam justamente aquilo Que está atrelado A cada uma das sensibilidades Eu toco no objeto Ele é liso Ele é áspero Ele é rugoso Ele é quente Ele é frio É tudo isso que vem É todos esses objetos sensíveis Que vem junto Das sensações Que são dados Por esses dois movimentos Mas nem o objeto sensível Nem a sensação Subsistem antes Nem depois do encontro Dos dois movimentos Que eles dão lugar Então o objeto sensível Essas cores Esses odores E também a sensação Elas só existem No momento No encontro Entre esses movimentos O que eu posso ter Depois disso É uma lembrança Mas isso já não é real Isso faz parte da ideia O que é real É o encontro instantâneo E momentâneo Daquele momento E em tal sentido Nada é Mas tudo se gera Então nada na realidade No mundo é Só é a partir do momento Que é gerado Pelo meu confronto A partir da hora Que eu estou ali Percebendo um determinado objeto Ele de certa forma Passa a ter uma existência Uma realidade Essa doutrina Por mais que seja oposta Aquilo que defende o Kant Também tem cheiro de idealismo Porque o idealismo Vai tratar da ideia De que a consciência Ela vai gerar a realidade Não que ela vai criar um mundo Porque já existe um mundo dado Mas na verdade Ela vai ver as coisas desse mundo Vai ver as cores Os odores Os sabores Mas tudo isso vai sendo construído Pela minha Digamos assim Consciência Então de certa forma Isso vai mais ou menos Ali a gente tem o objeto sensível Que é real Que existe Mas a minha percepção Sobre esse objeto Só vai ser dada A partir da hora Que eu entro em confronto Com esse objeto A sensação É também o fundamento Dos estados emotivos Do homem Então a gente viu ali Naquelas cinco divisões Da ética Que o Aristipo Também vai tratar Das sensações E a sensação Ela é o fundamento Dessas paixões Ou dos estados emotivos Do homem Porque é ela Que de certa forma Ele vai gerar o prazer A dor O medo O horror A felicidade Porque tudo isso Vai ser atrelado Ao choque Da sensação Passiva Com o movimento ativo E tudo isso vai gerar Alguma coisa Também dado Pela memória Do sujeito E são três De certa forma Ali as maneiras As formas Como a sensação Está ligada Às paixões Primeiro Para quem sente dor Semelhante Às tempestades No mar O outro Para quem sente prazer Semelhante Às ondas ligeiras Porque o prazer É um movimento leve Comparável A uma brisa favorável Terceiro É o estado intermédio Pelo qual Não se sente Nem prazer Nem dor Semelhante À calma Do mar Então aqui O Nicolás Banhaia Vai trazer justamente Essa ideia Que pro sirenaico Às vezes tem três formas Três relações Que a gente tem Entre a sensação E os estados emotivos Do homem O primeiro deles É pra aqueles Que sentem dor Onde a gente tem Um tipo de sensação Muito forte Uma sensação Muito poderosa Que a gente iguala Por exemplo A tempestades no mar Esse tipo de coisa Gera dor Gera de certa forma Desconforto E isso influencia Na forma como o homem Sente Como o homem Exerce essas paixões Segundo a relação Entre a sensação E as paixões Ou sentimentos Seria pra aquele Que sente prazer E as sensações São dadas ali De certa forma Leves Bem tranquilas Da mesma forma Que você tem As ondas ligeiras Do mar Então ele faz a comparação Com o mar Pra mostrar Quando o mar É muito forte É violento Isso causa dor Quando o mar ali É ligeiro É tranquilo Tem uma brisa Ali é a sensação De prazer do homem Então o confronto Desses movimentos ali Dependendo da forma Como ele se choca Ele vai gerar o prazer Ou vai gerar a dor E o terceiro É um estágio É um estágio intermediário Que você não sente Nem o prazer Nem a dor É tipo a calma do mar Porque se o mar Tá calmo Não tem nada Mas se tem uma onda Brevezinha Assim leve Se tem uma onda Você se diverte Agora se a onda É forte demais Isso de certa forma Estraga o teu passeio Então a relação Da sensação Com as paixões Ou com o prazer Está justamente nisso Quando nós temos ali Uma sensação muito forte Isso causa dor Quando nós temos Uma sensação mediana Isso nos traz prazer E uma, digamos assim Uma sensação calma Uma sensação ali Justamente que parece Com aquela água parada Não vai nos trazer Nem prazer Nem dor Segundo Aristipo O bem consiste Apenas nas sensações Agradáveis O que é o bem? A gente viu que lá Para o Sócrates O bem Ele de certa forma Está relacionado A virtude Está relacionado A ciência Ao conhecimento Aqui para Aristipo O bem Está relacionado Ao prazer Ou seja Aquelas sensações Que são agradáveis Quando se tem As sensações agradáveis Se tem o prazer E isso é o bem Então a escola sirenaica Coloca o prazer Como o bem Diferente ali Das escolas anteriores A escola megárica A gente viu Que o bem É o uno O bem é Deus Aqui a gente está vendo Então que essa ideia Do bem Está relacionada Ao prazer O prazer também Faz parte da doutrina Do pensamento socrático Mas Sócrates Não colocava o prazer Como o centro Da sua perspectiva Na verdade O centro da perspectiva Ética Da filosofia socrática É justamente a virtude E a sensação agradável É sempre atual Então assim O prazer É o bem Que consiste Nas sensações agradáveis E essas sensações agradáveis Por sua vez São sempre Sensações atuais É aquilo que nós temos No momento É aquilo que nós temos No instante O prazer É agora Se agora você está assistindo O teu vídeo Na tua casa Você está muito de boa Está muito tranquilo Isso é prazer Agora Se você está sofrendo Está com dor Está com isso Está com aquilo Você não está Em uma situação de prazer Você está em uma situação Desconfortável A sensação ali Está sendo muito aguda E ela está impedindo você De certa forma De exercitar esse prazer Então Por mais que a coisa Seja modesta Se você estiver bem Estiver tranquilo Essa sensação agradável Pode ser considerada Um prazer O fim do homem É, portanto O prazer Não a felicidade Então aqui O Aristipo Vai diferenciar A felicidade Do prazer Felicidade é uma coisa Prazer é outra Mas qual é a diferença? A felicidade É o sistema Dos prazeres particulares Na qual se somam também Os prazeres passados E futuros Ou seja O que é a felicidade? A felicidade é a soma Dos prazeres Mas são tantos Os prazeres passados Quanto os prazeres futuros Então por exemplo Você lembra Agora nós estamos no verão Aqui Nós estamos bem no carnaval Tem um monte de gente Ali na praia Testando Mas teve gente Que não conseguiu descer Então a pessoa lembra Aquele ano Que eu fui pra praia Aquele ano Que eu fiz isso Que eu comi camarão Que eu fiz aquilo Aquele ano Que eu tava namorando Então a pessoa Tem essa lembrança Desses prazeres atuais E ao mesmo tempo Também muitas pessoas Já pensam no prazer futuro Estão pensando naquilo Que elas vão usufruir Daqui pra frente Mas é isso Que é a felicidade A felicidade é a coleção Desses prazeres Que não são Nem atuais Que não são atuais Na verdade Porque eles são Ou do passado Ou do futuro Então não se deve Almejar a felicidade E sim o prazer Instantâneo O prazer de agora Mas ela Não é desejada Por si própria Antes pelos prazeres Particulares De que é tecida Ou seja A felicidade É a soma dos prazeres Mas não se deseja A felicidade Porque não se deseja A soma dos prazeres O que se deseja É um prazer Em particular Eu não quero todos Os prazeres Que eu já tive Ah eu quero um sorvete Eu quero um prazer particular Eu quero um açaí Eu quero ir pra praia Eu quero comer um pedaço De carne Não sei Então são prazeres particulares Que o homem procura E ele diz que procura A felicidade Mas a felicidade É a soma Desses prazeres Que não faz sentido Ah o que você quer Pra tua vida Eu quero buscar A soma dos prazeres Não O que eu quero buscar É um determinado prazer E em particular Portanto o fim do homem É o prazer O prazer e o bem Portanto era Por conseguinte Para vestir Para uma coisa precisa Que vive só Num instante presente Então o que a gente tem hoje Não é felicidade O que nós temos hoje É o prazer De estar aqui Usufruindo de uma coisa Comendo Bebendo Na praia Estando com a nossa família Estando bem Estando com saúde Estando feliz Então é isso que a gente tem E o prazer é justamente isso O prazer é instantâneo O prazer é agora O prazer é atual Não dava nenhum valor A recordação Dos prazeres passados E a esperança Dos futuros Mas apenas Ao prazer do instante Então muita gente Ali é presa No passado Acha que não tem mais chance E lembra só Do passado Da vida Ah como foi bom Aquele tempo Não sei o que Tem algumas pessoas Que fazem o contrário Que pensam só no futuro Não no futuro Eu não vou me dar bem No futuro Eu vou me aposentar Eu vou morar na praia No futuro Eu vou viajar Não sei o que Não sei o que Então as pessoas Vivem ou no passado Vivem angustiadas Presas ali Nesses traumas Ou vivem no futuro Vivem ansiosas E o que mais a gente vê Na nossa sociedade Hoje Pessoas ali ansiosas Com Esperando alguma coisa Que elas não sabem Se vão vir ou não É igual aquele livro Lá do Samuel Beck Esperando o Godot Todo mundo espera o Godot A obra se trata Justamente disso Dessa espera pelo Godot Mas o Godot nunca vem No período da pandemia Que eu comecei a A gravar uns vídeos Sobre a história da filosofia Bem no período da pandemia Muitas pessoas ali Muitos amigos meus Que eram professores Da sala de aula Falavam assim Ah William Quando eu me aposentar Eu vou morar na praia E acabaram morrendo Falecendo vícios Mas ali do Covid Eu não E eu falei assim Eu não vou esperar Pra me aposentar Pra ir pra praia Hoje eu já tô na praia Eu moro aqui na praia Então essa foi uma das conquistas Aqui que eu tive Certo? Então acho que essa é a ideia O único prazer que existe É o prazer do instante É o prazer do agora Essas recordações ali Que são a felicidade Não é o que se deve procurar Você não deve viver no passado Nem no futuro Mas aproveitar o dia de hoje É aquela história né Carpe diem Aconselhava pensar no presente Melhor No dia de hoje No instante em que cada um Opera ou pensa Porque Dizia ele Só o presente é nosso Não o momento passado Nem aquele que aguardamos Porque um está destruído E do outro Não sabemos Se existirá Então essa é uma das coisas Que eu levo pra minha vida Antes de conhecer o Aristipo Eu já tinha essa ideia Quando eu conheci a doutrina E o pensamento dele Eu falei não Mas é justamente isso Que eu penso Porque não dá pra viver do passado O passado foi maravilhoso Foi legal Foi triste Foi isso Foi aquilo É passado E não dá pra se viver Também no futuro Porque a gente não sabe O dia de amanhã A gente não sabe Se vai estar aqui Ou não Portanto Qual é a única garantia Que eu tenho É o hoje É o agora E hoje eu vou ser feliz Hoje eu vou fazer Uma coisa significativa Da minha vida Se você está aí Assistindo esse vídeo Se você está assistindo Essa aula Está acompanhando Você está fazendo Uma coisa boa Da tua vida Você está aprendendo Um pouco de filosofia Você está ouvindo O professor William falar Eu também aqui estou Exercitando pensamento Podia estar fazendo Qualquer outra coisa Daqui a pouco eu vou pra praia Curtir um pouquinho o carnaval Mas agora eu estou aqui Ensinando Gravando E aprendendo também Então a gente tem que valorizar isso Porque é muito importante É o que nós temos Nós não temos passado Já foi destruído E nós não temos o futuro Porque a gente não tem a garantia De que vai vir amanhã Todavia Precisamente neste viver Para o instante E no instante Aristipo realizava Aquela liberdade espiritual Que lhe permitia Afirmar orgulhosamente Possuo Não Sou possuído Não é a música da pizza Aqui tá Mas é uma frase bem interessante Eu possuo Não Sou possuído Eu Por que que eu possuo? Eu tenho O hoje Nas minhas mãos Eu tenho isso aqui agora E eu vou fazer diferente Da minha vida Não vou ficar chorando Pelo passado Pelo tempo que eu perdi Porque eu não possuo mais isso Então eu não vou me prender ao passado E também não vou ficar Me prendendo ao futuro Fazendo planos Que eu nem sei Se vão dar certo ou não Mas eu vou começar hoje Trabalhando aos poucos Me desenvolvendo Estudando Fazendo exercício Fazendo tudo aquilo Que me agrega Ou seja Exercendo a virtude Aproveitando cada minuto Porque o amanhã Ninguém sabe Portanto eu possuo Controle da minha vida Da minha existência Mas eu não sou possuído Nem pelo fantasma do passado Nem ali Pela ansiedade do futuro E efetivamente Viver no instante Significa para ele Não deplorar o passado Nem se atormentar Na espera do futuro Nem desejar um prazer maior Do que aquele mesmo modesto Que o instante presente Pode oferecer Não vou desejar mais Do que eu tenho hoje Eu tô com saúde Tô gravando vídeo Tô aqui de boa Vai ter um momento Que eu vou olhar pra trás E falar assim Nossa como eu queria voltar Pra aquela época Mas não vou poder voltar O que eu posso fazer É viver essa época Que é o que eu tô fazendo Um dia eu vou assistir esse vídeo Quando eu estiver lá na velhice Se é que eu vou chegar na velhice E vou falar Nossa que saudade daquela época Mas hoje eu tô aqui E não tô pensando assim Nossa como essa época é boa Na verdade agora eu tô E agora eu tô falando sobre isso E eu realmente reflito E falo Nossa Tô vivendo a melhor época Tô vivendo o melhor período E eu vou aproveitar O dia de hoje Então Nem preso no passado E nem ali também Esperando por um futuro Incerto Viver o instante Significava também Não se deixar dominar Pelos desejos desmedidos Contentar-se mesmo Com o pouco Não se preocupar Com o futuro Que provavelmente Não virá Então também Essa ideia A gente não pode Se deixar dominar Por desejos desmedidos O desejo Assim a vontade Sempre de fazer alguma coisa Que a gente não quer Ah que vontade De ficar dormindo Ah que vontade De comer duas pizzas Ah que vontade Sei lá De deixar a vida passar Não A gente tem que controlar Esses desejos A gente tem que aprender A se contentar com um pouco E ser feliz com isso Ah eu não tenho um banquete Aqui em casa hoje Mas estou muito feliz Por estar bem Minha família está bem Acho que isso Que importa E também não vou ficar Me preocupando Com o futuro Que eu não sei se vai vir Ou não Aceitar o prazer O prazer do instante Era portanto Para ele A via da virtude Então aceitar Esse prazer de hoje É a via da virtude Aquela virtude Que Sócrates Afirmava que Somente com a ciência A gente poderia atingir Aqui o Aristipo Mostra Podemos atingir A virtude Por via do prazer Instantâneo Do prazer imediato Que é o prazer De hoje E a tradição Apresenta De humor Constantemente Igual e sereno Corajoso Frente a dor Indiferente A riqueza Que todavia Não desprezava Frio E humano Então a tradição Tem essas características Do Aristipo Parecia ser um cara Bem gente boa Sempre tranquilo Corajoso Não desprezava A riqueza Até diziam Que na verdade Ele cobrava Pelas aulas dele O que era também Diferente Do pensamento Socrático Porque a gente viu Que Sócrates Não cobrava Pelas aulas Porque ele acreditava Que o exercício Ali que ele fazia Do filosofar Era uma missão divina Mas aqui não Parece que o Aristipo Já cobrava Por suas aulas O que não é Nenhum problema Também Então ele gostava Da riqueza Mas se não tivesse Riqueza Beleza Estava de boa Também Aristóteles Narra-nos Que a uma observação Um pouco alterada De Platão Respondeu apenas O nosso companheiro Sócrates Falava De outra maneira Então parece Que ali Às vezes Quando Platão Se alterava Nas explicações Nas ideias Do debate O Aristipo Falava bem tranquilamente Sócrates Não falava Dessa forma Certo? Então é isso Hoje falamos um pouquinho Sobre a escola Sirenaica Próxima aula Vamos continuar Então falando Sobre outros pensadores Ali Do movimento Sirenaico E concluir Definitivamente Aqui o nosso Segundo período Da filosofia Que é o período Antropológico Ou humanista Então é isso Pessoal Um grande abraço Nos vemos No próximo encontro E aí E aí E aí E aí Obrigado.